Fala aí pessoal, aqui em Fala Backlog trazendo aqui o quinto, quinto? É, o quinto, quinto episódio aqui da nossa série de Battlefield 1, campanha, e o último episódio, galera, eu até postei um videozinho explicando, ficou no canal do Mafio, porque ele tá viajando pra casa do Venom, então se você não assistiu o último episódio, passa lá pra ver antes de assistir esse daqui, beleza? Vamos lá. O que tá acontecendo? Vamos lá, vamos lá. Nossa, tudo também tinha... Nossa! Jesus Cristo! Ferru! Só conserto isso daqui. Conserto enquanto eu dou as voltas aqui. Fizeram um capítulo inteiro sobre avião. Eu não gosto de voar de avião. Vamos nesse daqui, vamos nesse daqui, vamos nesse daqui. Meu Deus do céu, cara. Olha, olha que filha da mãe. Fica parado. Cara, não fica parado. Não tem coordenação motora pra voar e atirar ao mesmo tempo. Mais uma, mais uma, mais uma foi. Ali, 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 ali. Vamos nesse. Vai, filho. Meu Deus, meu Deus. Vamos lá, nossa, 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 nossa. Vamos lá, nossa, 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 bateu nele. Não! Não! Explodiu. Bosta. Vamos tentar de novo, cara. Vamos embora. Nossa, começou do início. Putz, grila. Vamos lá. Menos um não! Nossa! Olha que filha da mãe. Putz, grila, hein? Terceira vez, mano. Que bosta. Dessa vez eu vou nele primeiro e vou ir pra cima. Vamos nesse daqui de baixo. Mais um, mais um. Esse daqui já foi. Beleza. Vamos nesses dois aqui de trás agora. Mais um. Ali, 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 ali. Aeronave inimiga, às seis horas. Vire, vire. Não vira nada. Agora como virar, rapaz? Estou atacando. Os caras dando a volta em mim ou dando a volta neles? Cadê? Cadê? Menos um. Mas tem um cara aqui do lado aqui. Cadê esse canto? Deve estar embaixo. Ali, 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 ali. Essa senhora, rapaz. Menos um. Essa senhora. Tá pra cima. Tá pra cima. Controle invertido, mano. Tem que botar o mouse pra cima pra ele ir pra baixo. Pra baixo pra ele ir pra cima. Ô, ô, ô. O cara do meu team querendo me sabotar, mano. Cadê esse cara? Esse cara tá de sacanagem com a nossa cara. Vamos pro outro lado, então. Vamos pro outro lado, já que ele tá dando volta. Vamos pro outro lado. Virando em nossa direção. Putis grila, hein. Ali. Explodiu um. Já era. Filha da mãe. Mais problemas. Cuidado com bombardeiros. Isso é do outro time? Ou do outro time, ó. É dos outros? Ferro. Eles? Os bombardeiros são o alvo. Concentra neles. Ah, não. Os bombardeiros são do nosso. Os caras estão tentando derrubar os nossos. Posso acelerar ao máximo e mergulhar para que não nos acertem. Segure-se. Um. Um. Temão atingidos. Temão atingidos! Pode vir daqui, daqui. Mas sei lá, não. Nossa senhora. Tô atingindo muito. Muito! Acabou com esse cara aqui da frente aqui. Nossa, 9 de vida! Nossa senhora, mano! Só fuge dos tipos! Meu Deus! Cadê? Vamos nesse daqui mesmo. Será que... Esse daqui não é do nosso time, né mano? Não é não. Isso, uma ação daqui, cara. Ah lá, não é do nosso time não, tá atirando a gente? Vê a volta e mantenha ele em vista. Tá difícil, cara. Tá difícil, cara. Cara, tu não morre não, mano? Vamos lá, vamos nesse daqui. Um inimigo a menos. Já era. Menos um. Só falta dois. Cadê? Esse daqui é um. Nossa, mano. Quanto que apareceu aqui agora? Putz grilo. Mas a gente vai se afastar um pouquinho e vai montar. Beleza. Vá pra cima dele. Acho que é esse daqui. Foi. Nós. Acho que é o cara tranquilão, mano. Vamos lá. Opa. O que é o Demos? Ah, não. Teria nem um troféu. Meu Deus, eu tenho as suas ideias. Você disse que queria ganhar uma medalha, não disse? Nossa senhora, olha esse Demos, esse Demos, cara. Aquele maldito que regi não chegará em Londres daqui a pouco. Temos um dos bairros altos. Segure-se. Nossa, mano. O cara podia explodir, né mano? Já tá pegando fogo já. Nossa senhora, mano. Só, só assim que ele vai conseguir, né? Essa perde demais. Putz grila. Vou puladinho aqui. Não, não. Não, não. Pô. O louco. Quase… Més na metade. 좀 ponte de ativície Calma aí. Que esse daqui já carregou. Foguetinho já carregou. Só dá a volta. Quase… Que o cara passa na gente, mano. Meu Deus. Puxa. Explodiu? Mais um. Mais uma rajada. Foi, 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 foi. Beleza. Deixa eu reparar aqui rapidão. Meu Deus do céu, cara. X de grila, pão. X de grila? Anda, alemão! Vamos! Tô louco? Não, mas é uma besta mesmo, né, mano? É uma besta. Putz grila. Se for pra morrer, eu vou morrer aqui em cima. Você e sua boca grande, Blackburn. Uma anta, cara. Por que foi enfrentar o cara assim? Você tá bem? Nossa. Eu tô bem. Eu tô bem. Temos que acabar com aquela antiaérea. Vamos lá, mano. Certo. Eu te dou cobertura. Só onde a gente tá, mano. Certo. Temos que chegar lá em cima. Não olhe pra baixo. Ok? Não olhe pra baixo. Cadê? Eu quero olhar agora. Não olhe pra baixo. Temos que acabar com aquela antiaérea. Cara, o que a gente tem que ir, mano? Nossa. Olha onde a gente tá, mano. Alto pra cacete. Aquela arma está acabando com os nossos rapazes. Temos que pegá-la. Calma, cara. Chegando. Posso correr? Em frente. Cuidado. Meu Deus. Meu Deus. Não podemos ficar aqui. Continue. Estou vendo ele. Está lá. Estou vendo. Vamos por dentro. Vamos por dentro. Show. Está mais seguro. Ei, tudo bem? Tudo bem. Estou bem. Deu um jeito de subir. Vou dar uma volta pra chegar no antiaéreo. Ok. Eu dou um jeito. Cara. Que cortou? O que é isso que ele está fazendo aqui, rapaz? Está cheio de alemão aqui dentro. Morto. Está lagado pra mim, mano. Meu Deus. Calado. Todo alemão desse maldito balão vai acabar te ouvindo. Aqui. Ah... Quer dizer... Arranjou uma arminha aqui, show de... Parece que é muito detalhe, cara. O computador não aguenta isso tudo. Não, tem outro. Está ali. Vamos lá alemães, venham aqui me pegar, eu sou o pai de Blackburn, eu sou um piloto e eu entendi o inferno, agora vou matar todos vocês, eu vou matar todos vocês. Só destrói, só destrói o bagulho dele. Você também, seu desgraçado, vem pegar. Menos um, acho que tem outro aqui, nossa, o mozo tá invertido, mano. Tchau, já era. Vaza. Vaza ralada, mano. O mozo tá invertido, tá uma bosta de controlar isso aqui. Nossa. Ô, louco. Tira aqui. Tira aqui. Não, ferrou. Não, tô com 30 de vida. Nossa, mano. Ferrou. Só vaza. Meu Deus. O alemão fugindo com a gente. Os caras pularam mesmo, são louco. Meu Deus, pô. O cara, que maluco cagão, mano. Tem uma história. Um cara egoísta que arriscou a própria vida pra salvar outra. E assim encontrou a própria salvação. Porém, as coisas ficam confusas numa guerra e talvez você ouça outras versões. Um piloto rebelde que roubou um avião e matou seu parceiro. Depois mentiu, trapaceou e deixou um rastro de morte por metade da frente ocidental. Só pra fugir da corte marcial em meio a um ataque aéreo. Wilson! Mas não acredite em nada disso. Tudo que eu contei é verdade. Uhum. Sei. Eu não contaria se não fosse. Contaria? Sei. Que pilantra. Ô, mais um troféuzinho. Cadê? Eu acho que vai começar a próxima missão agora. Então, galera. A próxima missão eu vou fazer domingo com vocês. Deixa aquele like. Valeu. Boi. Deixa o like. La, 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 la.